Galera, eu tô aqui pra deixar esse registro aqui no meu canal no YouTube, canal Antônio Henrique Camorim. Tô levando essa água pra cá que hoje eu disse muito cedo que eu faço estragé todos os dias aqui da minha residência pra meu local de trabalho que eu trabalho na roça aqui. Eu vim buscar um silage pro meu gado e algumas plantas aqui eu venho na frente. E de longe eu avistei aquele troço no abaixo que a gente tem ali mais na frente ali. Então é um cachorro que ele tá num estado desbilitado. Então galera, eu sei que eu não sou médico veterinário não. Mas ele tá... a saúde dele tá muito ruim. Então galera, eu tava vendo agora ele tava ali, tinha uma água ali. A gente bota uma água pra uns passarinhos nessas coinhas aqui, pros passarinhos, que aqui tem muito passarinho aqui, ó. Portanto você tá vendo os cantos deles aí. Em pleno século XXI, você se encontra num estado desse aqui, ó. Vou levar água pra ver se ele aceita beber. Apesar, galera, que eu não sei que tipo de doença que é. Provavelmente esse cachorro tá doendo. Esse cachorro... o estado de saúde dele... o estado de saúde dele... oi, cheio, nega. O estado de saúde dele... cheio, vem bebê, vem. O estado de saúde dele, galera, provavelmente é muito grande. A vida dele tá bem curtinha, magro. Olha o estado. Tá, galera? Eu tenho dois cachorros. Eu tenho dois cachorros. Um chama Mila e o outro chama Ferrujo. Aí os meus cachorros, uma tá aqui. Eu tô até evitando ela não ter contado. Esses cachorros... essas cachorras aqui... Então, a minha cachorra Mila é essa aqui. Vem aqui, Mila, vem. Olha o estado dessa cachorra posteada de um cachorro desse. Agora essa cachorra aqui... No dia que eu não puder criar... No dia que eu não... Vem aqui, neguinho. Vem. 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 Vem aqui, vem. Vem. Vem aqui, vem. Vem aqui, neguinho. No dia que eu... No dia que eu não puder criar... Eu não crio, não. Outra coisa. Quando você quiser criar um animal... Se você não tem o conhecimento do grande porte e a raça dele... Precura saber com o veterinário da sua cidade... Um colega que tem um acompanhamento veterinário... Você mesmo que tem o seu colega que é amigo veterinário... Pra ele dar uma instrução a você... Pra você criar o seu animal... Pra você criar o seu animal de acordo com o que você quer criar... Se quer que você quer criar... Não faça como você tá fazendo com esse aqui, não. Porque isso aí você não tá criando, não. Você tá rogando aí, ó. Sujeito pra ser uma contaminação pro meu animal... Minha revolta só é essa. Porque meu animal é cuidado. Eu tenho um rebanho aí... Que ele é cuidado. E se por acaso eu apresentar um quadro de doença... Quem vai pagar o pato disso aí... Sabe quem é? É a sociedade. Que mais quem paga aí... Com os projetos que nós temos milionário aí... Ou bilionário aí pro nosso governante aí... Gastar com isso aí, ó. Isso aí você contamina um animal seu, o meu... E você diz... Eu crio. Você cria nada. A minha revolta é essa. O estado desse cachorro que ele tá aí hoje... Olha o estado. Você acha que você tá criando? Você acha que você tá criando esse animal aí? Que ele tá perturbando... Encercado dos outros... Ou seu vizinho é uma coisa dessa natureza? Me diga... Me responda... Com a revolta que eu tô passando... Vem aqui mais pra perto... Você me perdoe vocês aí... Olha o estado, ó... Olha o estado desse animal aí, ó... Me diga... No século XXI... Aí você diz... Eu quero criar um bicho... Você quando sua esposa, seu filho... Ou você quiser criar um bicho... Você tem a noção do que quer criar... Que é o mesmo caso do ser humano... Que quer botar filho no mundo e não cuida... E acha que o governo... O vizinho... A sociedade... É obrigado... Muito pelo contrário... Muito pelo contrário... Muito pelo contrário... Quem tem que cuidar é você... Quem tem que dar conta é você... Você não inventou de criar? Isso aqui é meu apelo... Mais um vídeo... Pro canal Tony Rick Amorim... Revoltado... Com o estado desse cachorro aqui, ó... Revoltado... Revoltado... Isso aqui chama revolta... Isso aqui no bom sentido... Agora eu não vou condenar você... Em lei, atido... Nem coisa nenhuma não... Porque eu não sou advogado... Nem parlamentar não... Agora isso aqui é revoltante pra você, ó... Você tá pensando que você tá deixando... Pra o daqui você passa... Mas lá por cima você não passa não... Me garanto... Valeu aí... Tamo junto... Cachorro... Maltratado... Isso aqui é maltratado, ó... Tchau... 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 A CIDADE NO BRASIL